Olá, damos início agora a mais uma edição do programa Janela Internacional, que é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esse programa está sendo gravado no dia 3 de outubro, mais ou menos às 9 da manhã. Mas você vai assistir ao programa a partir do dia 4 de outubro, a partir das 15 horas. Nesse programa nós vamos falar em primeiro lugar de um evento importante que vai ocorrer na Universidade Federal do ABC, evento no qual a Fundação Perseu Abramo tem participação. Bom, trata-se de uma atividade dedicada ao debate sobre China. A Rede Brasileira de Estudos sobre a China fará um grande evento na Universidade Federal do ABC nos dias 24, 25 e 26 de outubro. Paralelo a esse evento da Rede de Estudos Brasil-China, também ocorrerá uma série de apresentações do seminário Pesquisar a China Contemporânea. Portanto, serão três dias concentrados de debates sobre a China e eu vou ler aqui para vocês alguns dos itens da programação, destacando em particular as duas atividades em que a Fundação Perseu Abramo vai participar diretamente. Porque além dessa participação nos dois, nas duas atividades que eu citei, a Fundação também está contribuindo com uma parte da comunicação do evento. Bom, no dia 24 de outubro, lá na Universidade Federal do ABC Campus São Bernardo do Campo, nós vamos iniciar esse ciclo às oito e meia da manhã com um debate sobre energia e sustentabilidade. Depois, nós teremos uma discussão sobre cooperação e financiamento para o desenvolvimento sustentável Brasil-China. Depois, um debate sobre economia e meio ambiente. Em seguida, economia e investimentos. Depois, arte e soft power, aspectos culturais dos estudos chineses. Depois, a abertura propriamente dita, que vai ser no dia 24 de outubro, às 19h, no auditório 001, no auditório principal da Universidade Federal do ABC Campus São Bernardo do Campo, com a presença do professor Dácio Roberto Matheus, que é reitor da UFBC, e também com a presença do Zhu Guing Yao, embaixador da República Popular da China no Brasil, e da Luciana Barbosa de Oliveira Santos, que é a nossa ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também teremos o professor Marcos Vinícius Pó, que é diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais da UFBC. O Marcelo Oliveira, que é presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Mauá. E o Thomas Ló, que é presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China. A coordenação dessa mesa de abertura, que, repito, vai ser no dia 24 de outubro, às 19h, será da professora Ana Tereza Marra, que já deu uma entrevista aqui para o Janela Internacional. Lá num dos primeiros programas, a Ana Tereza Marra e o Giorgio Romano, que são os coordenadores dessa atividade, deram uma entrevista para nós. Bom, no dia 25 de outubro, prossegue com um debate sobre relações Estados Unidos-China, Geopolítica e Geoeconomia, depois China na América Latina, em seguida, Cooperação, Sustentabilidade e Soft Power, depois um debate sobre história e cultura, vejam que interessante, né? Depois, uma discussão sobre os desafios para o combate à fome e à pobreza, e à apresentação do livro China's Youth. Em seguida, uma discussão sobre China, Brasil e o mundo do trabalho, um debate sobre a era Xi Jinping e as quatro iniciativas, Cinturão e Rota, Civilização, Segurança e Desenvolvimento Global. Essa atividade, que eu estou me referindo agora, já é no dia 26 de outubro, que é o último dia do ciclo, e a atividade anterior que eu me referi, Brasil, China e o mundo do trabalho, é na noite do dia 25. Bom, no último dia, como eu já falei, nós teremos também um debate sobre cooperação Brasil-China, experiências e perspectivas de entes subnacionais, um debate sobre relações internacionais e diplomacia, novamente uma discussão sobre história e cultura, e uma mesa sobre as relações dos partidos brasileiros com o Partido Comunista da China. Bom, como eu falei para vocês, a Fundação Perseu Abramo está contribuindo para esse evento. Lembrando, uma vez mais, são dois eventos em um. Tem a Rede de Estudos Brasil-China, e tem também o seminário Pesquisar a China Contemporânea. Ambos eventos vão estar acontecendo ao mesmo tempo, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, na Universidade Federal do ABC, Campos e São Bernardo do Campo. A Fundação Perseu Abramo está contribuindo com a comunicação e também está contribuindo com a organização de duas mesas. Uma das mesas diz respeito ao tema do combate à fome e à pobreza. Essa mesa vai contar com a participação da Tereza Campelo, que é diretora socioambiental do BNDES, do professor Fabiano Escher, que é do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e do professor Zian Lu, que é da Faculdade de Direito da Universidade Fudan. E a outra mesa, que é organizada pela Fundação Perseu Abramo, vai ser exatamente sobre as relações dos partidos brasileiros com o Partido Comunista da China. Nós vamos contar com a presença do José Reinaldo de Carvalho, que é do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, da Natália Sena, que é da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, e do Henrique Fontana, que além de secretário-geral nacional do PT, foi quem coordenou, presidiu, liderou uma recente delegação do PT, que foi a China, ficou lá por vários dias, e, portanto, eles vão nos falar desse tema das relações dos partidos brasileiros com o Partido Comunista da China. A atividade é presencial, mas também todas as atividades que eu citei, são presenciais, mas também vão ser transmitidas. É muito importante acompanhar, porque é um pouco o estado da arte do debate sobre a China no Brasil. Vocês devem ter acompanhado que, recentemente, foi assinado um protocolo de cooperação entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista da China. Na verdade, as nossas relações vêm de 1984, quando uma delegação encabeçada pelo Jacob Itar e integrada pelo Luiz Guchiquem e pelo Vladimir Pomar esteve na China, depois, em 2004, uma outra delegação muito importante, encabeçada pelo José Genuíno, assinou um primeiro protocolo de cooperação e, agora, nós tivemos uma visita ao Brasil de uma delegação de altíssimo nível do Partido Comunista da China, integrada, entre outros, pelo Xili, que é um dos sete do Politburo, que é a cúspide do poder na China, e, nessa ocasião, foi assinado um protocolo de cooperação, que é, essencialmente, um protocolo antigo, renovado, digamos assim, entre os dois partidos. Então, quem tiver interesse na programação completa, vai, por favor, no site da Universidade Federal do ABC ou no site da Fundação Perseu Abramo e lá encontra todos os detalhes, os horários, as salas exatas, as pessoas que vão participar de cada uma das mesas. A gente só quis dar aqui um panorama bem superficial do que é que vai rolar nesses dias 24, 25 e 26 de outubro. Bom, segunda questão que nós queremos tratar aqui nesse programa Janela Internacional é dar continuidade à discussão sobre o Chile. Vocês devem lembrar que a gente fez um seminário sobre a experiência brasileira vista pela... experiência chilena, perdão, vista pela esquerda brasileira, repetindo mais uma vez, a experiência chilena, ou seja, o governo da unidade popular, o Chile de 70 a 73 e o golpe de Estado que ocorreu naquele país, visto sob a perspectiva da esquerda brasileira. Nós já, num programa anterior do Janela Internacional, nós fizemos um recorte desse seminário, que foi a fala do Ricardo Azevedo, e neste nós vamos fazer um outro recorte, que é a fala do Hamilton Pereira, também conhecido como Pedro Tierra. O Ricardo Azevedo abriu e o Hamilton Pereira fechou aquele seminário. O Hamilton Pereira fechou englobando o tema da cultura e com destaque para o Pablo Neruda, que foi, além de prêmio Nobel e um poeta muito importante, foi militante e senador pelo Partido Comunista do Chile, chegou, inclusive, a ser pré-candidato à presidência da República do Chile em 1970 e foi um dos que retirou em favor do Salvador Allende, que acabou ganhando as eleições. Então vocês vão ver logo mais um trecho, a fala do Hamilton Pereira nesse seminário. Em outras edições do Janela Internacional, a gente vai publicar outros trechos para que vocês, caso não possam ver a versão completa ou não tenham condições de fazê-lo, vocês possam assistir aqui esses recortes. Também incluímos nesse programa Janela Internacional uma entrevista com o Pedro Prola. O Pedro Prola é coordenador do núcleo do PT em Lisboa, Lisboa, Portugal. Esse núcleo existe há 30 anos. Nós aqui no Brasil temos poucos núcleos com tanto tempo de duração contínua, pois lá em Lisboa existe esse núcleo. Ele tem uma presença muito ativa junto aos petistas no diálogo com os partidos portugueses com os quais o PT mantém relações e com a comunidade brasileira. E participa também constantemente da Festa do Avante, que é uma festa promovida pelo Partido Comunista Português. Então nós vamos aqui ouvir uma entrevista com o Pedro Prola, que é coordenador do núcleo. Ele vai nos falar um pouco da situação em Portugal, da situação dos brasileiros que lá residem e da atuação do PT naquele país. Sempre lembrando que no caso dos núcleos de petistas no exterior, o estatuto do partido prevê que esses núcleos sejam vinculados à Secretaria de Relações Internacionais. Então é uma situação um pouco diferente dos núcleos do PT aqui no Brasil, que fazem parte da estrutura normal do partido. Então nós vamos ouvir, repito, Pedro Prola. E por fim fica aqui uma promessa de que na próxima edição do Janela Internacional, que vai ao ar no dia 11 de outubro, a gente vai relatar um pouco o debate que será feito logo mais no grupo de conjuntura internacional da Fundação Perseu Abramo. Aqui, relembrando, nós estamos gravando esse programa numa terça-feira, dia 3 de outubro, às 9 da manhã. Nas terças-feiras de 15 em 15 dias, nós reunimos o grupo de conjuntura internacional da Fundação Perseu Abramo, do qual participam mais de 30 pessoas, em que a gente vai fazendo um acompanhamento da situação internacional. Então o debate que nós faremos hoje sobre a situação mundial, tanto do ponto de vista político e econômico, mas também sobre a situação latino-americana e sobre as greves dos trabalhadores nos Estados Unidos, a gente vai relatar um pouco para vocês no próximo programa, que vai ao ar no dia 11 de outubro. É isso. Fiquem então com o Pedro Tierra e com o Pedro Prola. Olá a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Núcleo do PT aqui em Portugal, agradecer o convite para participar desse programa, agradecendo a Fundação Perseu Abramo e felicitando pelo trabalho que vem desenvolvendo. A gente está aqui, desde Lisboa, aqui em Portugal, numa realidade, numa conjuntura internacional em que Portugal se insere no mundo e a gente, nesse sentido, tem realizado atividades. Inclusive o companheiro Walter Pomar esteve aqui na festa do Avante nesse mês de setembro, acompanhando como delegação, em nome do Partido dos Trabalhadores, a atividade em que todos os anos o PT participa, com um stand, um barzinho, uma lojinha, e também a delegação política, também nos debates que ocorrem na festa do Avante, enfim, uma atividade muito grande da esquerda internacional que ocorre todos os anos aqui em Portugal e que a gente tem a honra e o prazer de participar e de estar presente. Eu queria começar por, colocando aqui as questões que o Walter colocou, iniciar pela realidade, pela conjuntura portuguesa. Portugal é um país que se insere na União Europeia e na OTAN, além da participação no espaço da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, mas fundamentalmente Portugal está inserido na União Europeia e na OTAN. Em realidade, a União Europeia, nesse momento, tem profundos desafios, começando logo e se agravando, digamos assim, na realidade atual em termos do conflito da Ucrânia. A guerra da Ucrânia veio, no fundo, apenas evidenciar tensões que vinham se afirmando no contexto europeu e que importa ter presente quando a gente busca contextualizar aquilo que ocorre em Portugal hoje. A gente saiu de uma crise pandêmica em que os estados foram convocados a tomar ações decisivas, ações essas que contrariavam aquilo que é dogmática, aquilo que é, enfim, toda a teoria neoliberal que foi inscrita nos tratados constitutivos da União Europeia e essa realidade depois se desemboca ou chega numa situação em que existe uma guerra que é a guerra da Ucrânia e em que a gente enfrenta um posicionamento, evidentemente, condenando a invasão pela Rússia, mas tendo presente também a intervenção e a atuação da OTAN nesse processo. E a verdade é que a Europa sai perdendo com essa guerra da Ucrânia. Não só a Europa, a Rússia sai também perdendo, mas a Europa na verdade não sai vencedora desse processo. E isso ocorre porque a Europa acaba sendo trazida para o conflito, para se posicionar tomando um lado e o lado que toma é o lado dos Estados Unidos que buscam preservar ou pelo menos garantir o essencial da sua hegemonia, está numa posição, desvanecente no mundo junto com o processo de afirmação de uma multipolaridade, com novas esferas multilaterais de diálogo surgindo entre potências emergentes em que a gente insere não apenas o Brasil, mas também a China, a Índia e a própria Rússia, além da África. E o relacionamento europeu com todos esses blocos acaba saindo prejudicado no posicionamento da União Europeia com a guerra da Ucrânia, na verdade. A Europa perde capacidade de atuação autônoma, a autonomia estratégica da Europa para dialogar autonomamente com outros blocos sai reduzida e, além disso, o que ocorre em termos econômicos é que existia uma dependência europeia com relação ao gás e ao petróleo russo. Na verdade, uma vantagem comparativa e competitiva muito forte pessoal da Alemanha com relação às fontes de energia russas, especialmente baratas, e que deixa de existir essa vantagem nesse momento, com a separação entre, por um lado, a Europa e, pelo outro lado, a Rússia, ou, principalmente, os principais países da Europa e a Rússia. Essa realidade, esse contexto vem trazer como consequência uma situação em que existe um agravamento dos custos da produção nos setores essencialmente industriais, principalmente na Alemanha, que se soma às dificuldades produtivas resultantes da própria pandemia e esses dois elementos contribuem no aumento da inflação na Europa e, logo, por consequência, um agravamento das condições de vida. mas um aumento da inflação que ainda é agravado porque, com o aumento dos custos de produção, em cima desse aumento vem ainda elementos especulativos, fenômenos de especulação por parte de empresas que conduzem a um aumento ainda maior da inflação. Essa realidade foi reconhecida, inclusive, pelo FMI e pelo Banco Central Europeu, que identificaram que a inflação que a Europa tem hoje não resulta essencialmente da demanda, ou seja, do consumo das famílias ou de um aumento exponencial dos investimentos, mas sim do lado da oferta. Em vez de existir uma política buscando resolver o problema da inflação pela via do próprio funcionamento da economia, o que existe na Europa são tratados europeus que bloqueiam a ação pública ou diminuem consideravelmente a capacidade dos Estados europeus de atuarem para buscar atacar as causas dessa inflação. E o mecanismo fundamental que existe para responder à inflação são as taxas de juros do Banco Central Europeu nos países que aderiram ao euro, a moeda única no âmbito da União Europeia. O que acontece hoje é que o Banco Central Europeu, apesar de reconhecer que a inflação vem sendo causada essencialmente pelo lado da oferta e, inclusive, com fenômenos especulativos das empresas, tem aumentado significativamente as taxas de juros e a consequência desse aumento das taxas de juros é colocar a conta da inflação no trabalhador que já vê os preços dos alimentos, da habitação subirem e, em cima desse aumento, ainda sofre uma nova ronda de dificuldades provocadas pelo aumento das taxas de juros, tanto no crédito, no acesso ao crédito, como depois na própria economia, com o esfriamento que a economia sofre provocado pelo aumento das taxas de juros. Então, essa realidade europeia conduz a que, em vários países, o aumento do custo de vida, a precarização das relações de trabalho, entre outros, tenham como resultado uma situação de aumento de fenômenos de extrema-direita, ou contribua para o aumento desses fenômenos, que se afirmam no crescimento de partidos ditos populistas, na verdade, de extrema-direita, tanto na Alemanha como na França, na Itália ou na Espanha. E o mesmo ocorre em Portugal. existe também o surgimento, o aparecimento de partidos de extrema-direita, de um partido da extrema-direita em Portugal, que interfere na vida política e vai ganhando espaço junto da mídia em termos da sua capacidade de afirmação. Nesse contexto, o governo português tem procurado lidar com esses desafios de uma forma que não prejudique aquilo que são, digamos assim, os grandes dogmas no habito da União Europeia, um governo comprometido com a integração europeia. E, nesse sentido, o que ocorre é que o governo português busca atribuir alguns apoios sociais, mas sempre limitado por aquilo que é, digamos assim, um compromisso de garantir uma restrição em termos do orçamento público. O orçamento público em Portugal hoje é superavitário. Portugal teve crescimento significativo nos últimos dois anos, mas também uma inflação que supera esse crescimento da economia. Só que, como existe um verdadeiro trauma provocado pela crise financeira e as consequências dessa crise financeira, em que os países da periferia da União Europeia foram atacados por fenômenos especulativos no âmbito dos mercados financeiros que elevaram o custo do financiamento da dívida pública, na realidade, provocando uma situação em que os países como Portugal, a Grécia, tiveram intervenções do FMI, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, impondo políticas altamente restritivas de contenção salarial, cortes salariais, redução de direitos sociais, todo esse trauma provocado por essa situação conduz a que hoje exista uma preocupação muito grande em não exceder os limites do déficit, inclusive superar aquilo que são os limites do déficit, obtendo um superávit do orçamento público numa situação em que existe um agravamento das condições de vida. Apesar de a economia portuguesa estar efetivamente em crescimento, existe ainda assim um aumento, um agravamento das condições de vida que é imputada a esse aumento de inflação. Em Portugal, nos anos 2011 a 2015, que foi o período de intervenção, estava em simultâneo em ação, em atuação, um governo liberal, um governo que afirmava que iria, além da troika, isso é um governo que iria introduzir mais reformas estruturais no sentido de contenção de direitos, cortes nos salários para aumentar a competitividade da economia pela via do arrocho salarial. Esse governo foi além, digamos assim, daquilo que eram as imposições da própria Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI. E em 2015 ocorre uma eleição em que a direita não obtém maioria absoluta, ou seja, o governo acaba não sendo reconduzido. Esse governo que alterou profundamente as relações, procurou alterar profundamente as relações de trabalho, cortes na saúde, na educação, enfim, provocou uma grande situação de enfrentamento e de insatisfação na sociedade e essa insatisfação, essa busca para reverter aquilo que tinha sido portado conduziu a uma situação, um cenário em que a esquerda, os partidos da esquerda acabaram, digamos assim, dialogando e buscando uma solução que internacionalmente ficou conhecida como a geringonça, que não era um acordo de governo, também não era um acordo parlamentar abrangente, mas era um acordo, digamos assim, incidental para permitir ao Partido Socialista governar, ter uma base para governar no Parlamento durante, enfim, o mandato, durante a legislatura dos quatro anos. Durante esse período houve, e esse é um diagnóstico que é feito no âmbito, enfim, pela esquerda e pelas forças progressistas em Portugal, houve uma grande, digamos assim, uma esperança que foi retomada, porque aquilo que tinha sido cortado, estava sendo reposto, houve uma reposição, uma travagem das privatizações, um aumento do salário mínimo, investimentos na saúde, na educação, que foram imediatamente retomados pelo Partido Socialista, sustentado no Parlamento pelas forças da esquerda, pela primeira vez desde a Revolução, porque quando ocorre em Portugal uma revolução, a Revolução dos Cravos em 1974, existe logo após essa revolução uma bifurcação entre forças ligadas ao PCP e outras forças da esquerda, e por um lado que queriam, digamos assim, aprofundar o processo revolucionário, e por outro lado as forças ligadas ao Partido Socialista, setores católicos e outros que pretendiam estabilizar, digamos assim, e conduzir o processo para a afirmação de uma democracia, poderíamos dizer, uma democracia representativa, liberal. No final desse processo ganhou o lado que defendia a afirmação, digamos assim, dessa estabilização, apesar de a Constituição de 1976 garantir um conjunto de direitos sociais, um aprofundamento profundo, uma situação, de um aprofundamento muito grande daquilo que são os direitos sociais em Portugal, e essa Constituição foi aprovada na Assembleia Constituinte, incluindo pelo PS, pelo Partido Comunista e por outras forças, incluindo até do centro-direita. Então, a centro-direita, inclusive, apoia a Constituição que foi, que saiu desse processo revolucionário, que afirmou um conjunto de direitos sociais e, na época, inclusive, proibia, digamos assim, a reversão de nacionalizações que estavam sendo feitas no processo revolucionário. A Constituição sofreu várias alterações nas últimas décadas que permitiram a retomada de processos privatizadores. E hoje, inclusive, existe em curso, está em curso agora, neste momento, um processo de privatização da transportadora aérea, da TAP. Mas, enfim, a verdade é que a Constituição segue sendo uma Constituição profundamente progressista e que todas as forças, principalmente as forças do campo progressista e da esquerda, defende como um, digamos assim, um instrumento fundamental de afirmação, digamos assim, dos direitos da população e, digamos assim, uma Constituição que deve ser defendida, continua sendo defendida e continua sendo, digamos assim, uma grande conquista alcançada como resultado do processo revolucionário iniciado com a Revolução dos Escravos lá no 25 de abril de 1964 e, no próximo ano, fará 50 anos. Então, quando a gente observa o processo que teve desse governo, que foi um governo liberal, que, entre 2011 e 2015, procurou atacar essa Constituição de 1964, então existe uma grande resposta política e social que conduz aqui, pela primeira vez, pela primeira vez, existe um governo do Partido Socialista que acaba sendo sustentado pelas forças da esquerda que tinham sido, digamos assim, ficado, digamos assim, fora do processo de governo. Inclusive, se falava durante todas essas décadas que havia um eixo da governação e esse eixo da governação seria constituído no parlamento apenas pelo Partido Socialista, no centro-esquerda, pelo PSD, da centro-direita, que caminhou para um partido mais neoliberal, e o CDS, que era o Partido da Direita Conservadora e que, entretanto, tinha quase substituído pelas forças da extrema-direita no parlamento atualmente. Então, havia um eixo da governação e fora desse eixo, estando também no parlamento, mas fora das composições políticas. Estava o PCP e estava depois também, enfim, o partido que se coliga ao PCP, que é o partido ecologista de matriz marxista, o Partido Ecologista Os Verdes, e, mais tarde, o Bloco de Esquerda, que é uma formação de diversas correntes políticas, incluindo, enfim, marxistas, trotskistas e social-democratas que se somaram e criaram um partido para chegar ao parlamento e conseguiram, enfim, esse objetivo. Então, temos no parlamento português, na esquerda, as forças associadas ao PCP, se reunindo em uma coligação, o Bloco de Esquerda e, depois, o Partido Socialista, que é o partido atualmente de governo. Além desses partidos, também ali, circulando no espaço do centro e do centro-esquerda, e da centro-esquerda, a gente tem um partido chamado Livre e um partido chamado PAN, que é um partido ecologista de matriz mais centrista, digamos assim. Então, nesse contexto, esses partidos que estão mais na esquerda se associaram, desde o centro para a esquerda, para procurar reverter o processo político de, digamos assim, de ataque a direitos sociais, de ataque à constituição que tinha sido feita nos quatro anos anteriores. E isso a partir de 2015. Então, de 2015 até a eleição de 2019, vigorou aquilo que se chamaria a giringonça em Portugal. Posteriormente à giringonça, existiu a eleição de 2019, as relações entre os partidos que compunham, digamos assim, essa correlação de forças, digamos assim, não era um acordo, nem era uma uma, digamos assim, uma composição propriamente dita em termos formais, até porque é algo que os partidos da esquerda reafirmam no diálogo com a gente constantemente, não era um acordo parlamentar abrangente, não era um acordo, não era uma coligação, não estavam todos na mesma base, mas era, digamos assim, um encontro de vontades, uma correlação de forças favorável ao trabalhador e aos direitos sociais, mas que vai se, embora na base, na base social tenha havido uma grande alegria, uma grande esperança com esse processo da geringonça, o pessoal ficava dialogando entre diferentes correntes, mas no âmbito político e partidário ocorreu efetivamente uma deterioração de relações que conduziu em 2021 a dissolução do próprio parlamento, o parlamento português é dissolvido, existe um processo de negociação do orçamento, porque para o governo se sustentar e para poder aprovar o orçamento tinha que ter maioria, o PS não tinha maioria, e existe, enfim, um processo, enfim, que o Partido Socialista submete um orçamento e não é, ele é rejeitado pelas forças da esquerda, afirmando que o PS não estava dialogando e não estava aprofundando o processo de conquista de direitos, e nesse sentido existe uma rejeição do orçamento, o presidente da República, que é de direita, que tem o poder de dissolução do parlamento, realizou uma pressão no sentido, enfim, aparentemente no sentido de que esses partidos se entendessem, mas na verdade, tendo efeito oposto, agravando as tensões entre os diferentes partidos, dizendo logo a partida que, caso o orçamento fosse rejeitado, teria que ter novas eleições, não daria espaço para mais negociações. Então, o orçamento foi rejeitado, e a partir do momento que ele foi rejeitado, o presidente vai lá e convoca eleições, enfim, e nesse processo eleitoral ocorre, digamos assim, uma separação completa entre, por um lado, o Partido Socialista e, pelo outro lado, as forças da esquerda falando do PCP e do Bloco de Esquerda, que rejeitam o orçamento e denunciam, digamos assim, o governo por não aprofundar o processo político, por ceder, no fundo, enfim, as políticas neoliberais, essa é, digamos assim, a crítica que é suscitada, mas, na verdade, a eleição, a campanha eleitoral de 2022, a eleição que ocorre no início de 2022, é uma campanha eleitoral em que o, em que é colocado e em que existe uma culpabilização dos partidos da esquerda por terem terminado com a geringonça e muita gente, isso é algo que é notório, muita gente que votava neste partido, tanto no Bloco de Esquerda como no PCP, culpabiliza este partido e afirma, vocês, são vocês que estão derrubando isso, a gente agora vem aí à direita, pode vir aí à direita governar e, se vier à direita, vocês que são responsáveis e isso vai agregar votos junto do Partido Socialista, que afirma, enfim, que reafirma esse discurso, um discurso de culpabilização ali contra os partidos da esquerda, mais na esquerda, e, por outro lado, durante a campanha eleitoral surge também a questão da ameaça de entrada da extrema-direita numa composição majoritária da direita. Nesse sentido, se a direita vencesse a eleição, a extrema-direita poderia participar de uma composição tanto de governo como uma eventual geringonça, digamos assim, da direita. E essa ameaça serve para aglutinar ainda mais votos no Partido Socialista, tem essa consequência e o objetivo. Pessoas, inclusive, tanto da área da esquerda como da área do centro, que tinham críticas ao PS na sua atuação, se agregam ao governo socialista no sentido de defender a democracia e rejeitar a extrema-direita. E é por isso que o PS acaba tendo uma maioria absoluta, consegue alcançar uma maioria absoluta, ele não tinha essa maioria no parlamento, obtém a maioria absoluta sozinho, então o cenário hoje é de um governo de maioria absoluta do Partido Socialista no parlamento. O que ocorre? Existe um presidente da república que é de direito, esse presidente jogou com o governo durante vários anos, mas hoje o presidente da república procura abrir uma via de oposição ao governo. O presidente não tem tanto poder executivo, mas tem um poder fundamental que é o poder de dissolução do parlamento e a dissolução do parlamento conduz por inerência ao derrube do governo que é liderado pelo primeiro-ministro Antônio Costa. Antônio Costa, digamos assim, tem o poder executivo, mas o presidente Marcelo tem o poder, digamos assim, último. Só que ele só pode usar esse poder se tiver, digamos assim, certeza de que o resultado eleitoral ou tiver uma previsão muito clara de que o resultado eleitoral vai ser favorável à configuração que ele pretende. Então, se ele vai convocar eleições e o que resulta das eleições é uma nova maioria absoluta do PS, ele sai totalmente desautorizado. E pior, poderia acontecer que novas eleições provocassem, inclusive, um novo cenário de não maioria absoluta e isso, não tendo maioria absoluta de um só partido, poderia, no limite, levar a uma nova geringonça do PS com os partidos da esquerda. e esse seria o cenário, digamos assim, que o presidente Marcel provavelmente menos desejaria. Então, nesse momento em Portugal existe um poder do governo que está garantido, digamos assim, na conjuntura atual, que não significa que não possa mudar, mas atualmente a conjuntura é no sentido de preservação do atual governo, do governo de número absoluto do PS, com o cenário de eleições só apenas em 2026. foi em 2022, as próximas eleições seriam ou serão em 2026, com a maioria absoluta do Partido Socialista até lá. Isso não significa que não exista cenário de contestação social, inclusive, a eleição que ocorreu foi antes, imediatamente antes do conflito da Ucrânia, existiu desde aí uma degradação das condições de vida provocada pelo aumento da inflação, enfim, e dificuldades, enfim, na vida do povo, o aumento significativo dos custos do acesso à habitação em Portugal, existe um fenômeno de grande aumento, digamos assim, das rendas, do acesso à habitação provocado, tanto pelo turismo como pela, como pela, pelo aumento das taxas de juros do Banco Central Europeu, e que naturalmente também se repercute em um aumento de insatisfação social da população com o governo. Então, nesse sentido, na semana passada, aqui, sábado, teve em Portugal várias manifestações com grande mobilização pelo direito à manifestação, colocando já alguma contestação social ao governo numa linha, digamos, temos que dizer, oposto àquela que seria a linha de crítica ou de oposição feita pelo presidente Marcelo, as colocações do presidente Marcelo vão no sentido crítico ao governo, mas oposto àquilo que são, enfim, as ações e mobilizações populares das organizações sindicais que buscam aumento salarial, que buscam, digamos assim, condições, melhorias das condições de vida da população. Então, esse é o cenário em que Portugal hoje se encontra, é um cenário de crescimento econômico com um agrava simultâneo a uma diminuição, digamos assim, um aumento dos custos de vida e uma diminuição de alguma qualidade de vida da população que tinha sido recuperada essa qualidade de vida ao longo dos últimos anos após o processo de direita neoliberal do governo anterior de 2011 a 2015. Então, nesse momento, essas forças que seguem em disputa buscam, enfim, se afirmar no sentido de se posicionar politicamente para esses próximos três anos até as eleições legislativas. Portugal terá eleições antes das eleições legislativas, terá vários outros processos eleitorais, não só as eleições municipais, Portugal também tem eleições regionais, eleições para o parlamento europeu e as próprias eleições presidenciais. estão nesse cenário dessa economia portuguesa que tem, digamos, ser uma das economias que mais crescem na Europa, é uma realidade que existe, e aquilo que ocorre com relação a essa economia e essa crítica que é feita é isso, a economia está crescendo, mas isso não se traduz numa melhoria nesse momento da qualidade de vida da população, essa melhoria existiu em anos anteriores e agora não ocorre. e aí existe uma disputa sobre as causas dessa situação. Sabendo que com esse aumento do crescimento da economia, com a redução do desemprego, existe em Portugal e também com o envelhecimento da população e a emigração, Portugal é tradicionalmente um país de emigração por diversos fatores históricos, econômicos, muitos portugueses e portuguesas durante o século XX tiveram vagas migratórias para fora do país, inclusive para o Brasil, mas depois também para a França e outros países europeus, Estados Unidos, e atualmente ocorre que muitas vezes a mão de obra qualificada, os trabalhadores qualificados vão para fora do país porque têm salários muitas vezes mais altos ali do lado, na França ou no Reino Unido, ganham duas vezes mais, três vezes mais, então viajam para outro país para trabalhar. O que ocorre nesse cenário é que existe uma necessidade maior de força de trabalho em Portugal e, por efeito, acaba ganhando mais peso aquilo que é, digamos assim, a preocupação em também acolher uma população estrangeira que venha a suprir necessidades da economia portuguesa em termos de força de trabalho. Ocorre que essa força de trabalho é muitas vezes uma força de trabalho precarizada e também não qualificada, não são empregos muitas vezes qualificados que são criados. Então, existe uma demanda por trabalhadores vindos de outros, até de outros continentes, porque Portugal é um dos países que na Europa tem a renda dos trabalhadores de salários mais baixos, então, digamos assim, quando vai obter ou vai com busca de força de trabalho para a sua economia acaba sendo, digamos assim, trabalhadores que vêm de países da língua portuguesa, que têm uma proximidade cultural maior, inclusive o Brasil é o grande país que está, digamos assim, tendo um fluxo migratório muito grande para Portugal, mas também trabalhadores do sul e sudeste asiático que muitas vezes vêm trabalhar em Portugal e vêm viver em condições que são bastante difíceis. A gente poderia inclusive falar desse cenário em que existe uma agricultura, um setor agroindustrial em Portugal que depende de uma força de trabalho que vêm de países da Ásia e no Alentejo, no sul de Portugal, ocorrem situações que vêm sendo denunciadas, inclusive em termos de trabalho como situações análogas ou mesmo de escravidão e ocorre que inclusive atualmente na imprensa vêm existindo denúncias sobre as condições de vida e de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras porque eles vêm trabalhar na agricultura em Portugal, não conhecem a língua, são muitas vezes enganados pela malha, pela teia que existe em termos de vários tipos de empresas que ninguém sabe quem são essas empresas que ficam terceirizando a força de trabalho, acabam indo morar mais de 10 pessoas no mesmo apartamento, na mesma casa, trabalhando por vezes acima do horário de trabalho máximo, do teto máximo do horário de trabalho e acabando com um salário inferior àquilo que é o salário dos trabalhadores portugueses, que têm que dividir esse salário ainda com essas várias empresas, esses vários, digamos assim, agentes que interferem no meio do processo e sem direitos muitas vezes, porque acabam depois, ficam um tempo, depois saem, vão para outro lugar, então existe uma situação de precarização dessa força de trabalho que continua por resolver e que se agrava na verdade, porque o que é afirmado, inclusive, é afirmado por personalidades com grande relevância em Portugal, é que se não existirem essa força de trabalho com essas condições, então o setor crescente agroindustrial em Portugal, das estufas, enfim, esse setor aí desaparece, então existe aqui um problema que é significativo na questão do trabalho e das migrações. Além disso, a população de língua oficial portuguesa, a população dos países da língua portuguesa que vem para Portugal tem alguma vantagem, digamos assim, porque fala a mesma língua, então pelo menos tem a capacidade de poder, digamos assim, articular suas posições ou de poder buscar, enfim, formas de, e mesmo empregos que tenham, digamos assim, empregos mais nas cidades e condições, enfim, tem condição de ver até quais são os direitos que tem, de se procurarem e conseguem encontrar, porque é a própria língua, e no caso do Brasil existe, afirma, verdadeiramente um aumento muito significativo da população trabalhadora em Portugal, nesse momento as estatísticas indicam que existem quase 400 mil trabalhadores brasileiros e brasileiras em Portugal, esse é o número, essa população brasileira em Portugal é um número que está até, é até um número conservador porque existe também, além dessa estatística oficial, existe o pessoal que não está documentado e existe o pessoal que tem dupla cidadania que não entra na estatística, agora o pessoal que está indocumentado tem reduzido, digamos assim, previsivelmente tem diminuído porque existe uma maior facilidade de acesso digamos assim à documentação, a verdade é que existiu digamos assim o reconhecimento mais ampliado dos direitos dos trabalhadores migrantes em Portugal, foi aprovada a legislação que facilita digamos assim esses processos de documentação, embora depois nos serviços administrativos do governo do Estado continua tendo muitas vezes dificuldades e atrasos no cumprimento daquilo que já está na lei Portugal inclusive aprovou um visto especial para os trabalhadores que vêm dos países de língua portuguesa que agora a Comissão Europeia está contestando porque afirma que coloca em causa as obrigações de Portugal junto da União Europeia que seria ter um visto idêntico ao dos outros países europeus o que evidentemente o governo português coloca em termos que isso não tem sentido porque enfim Portugal tem uma relação efetiva com os países da língua portuguesa e esse visto aí é um visto diferente tem uma natureza diferente daquilo que são os vistos de estadia os vistos de residência as autorizações de residência que resultam das obrigações da própria União Europeia mas enfim existe um crescimento muito grande da população brasileira que mora em Portugal é a maior comunidade estrangeira em Portugal e em termos do Brasil é a segunda maior comunidade brasileira fora do país depois dos Estados Unidos esse aumento muito grande de brasileiros com autorização de residência em Portugal e que em 2023 atingiu um aumento de 64% então é um aumento muito significativo representa 40% da comunidade imigrante em Portugal e enfim tem beneficiado de algumas melhorias na legislação mas isso não significa que os problemas deixem de existir esses trabalhadores trabalhadoras muitas vezes vêm para trabalhos não qualificados pessoas que são trabalhadores altamente qualificados trabalhadores que têm graduação que são especialistas nas suas áreas sabem que vêm trabalhar em Portugal em setores que são aqueles que estão sendo onde tem demanda que é turismo alimentação serviços incluindo o varejo os transportes a construção então existem setores de atividades que demandam esses trabalhadores mas que não muitas vezes não satisfaz aquilo que é a própria expectativa das pessoas e por outro lado existem casos crescentes de discriminação de xenofobia o relatório de 2022 da comissão para a igualdade contra a discriminação racial inclusive identificou que a nacionalidade brasileira foi o principal fator em casos de discriminação identificados então ser brasileiro ou brasileira em Portugal é o principal fator de discriminação em termos de xenofobia e racismo então existem problemas muito significativos que essa população brasileira que trabalha também que estuda porque tem estudantes brasileiros em Portugal num número muito significativo esses problemas que essa população enfrenta buscam enfim soluções nosso governo tem aqui evidentemente uma longa tarefa pela frente porque tanto para enfim em Portugal como nos outros países em que trabalham estudam e vivem trabalhadores e estudantes brasileiros e brasileiros porque nos anos do governo Bolsonaro nos anos Temer e Bolsonaro com as políticas liberais que foram ultraliberais que foram implementadas porque tem migração que é tem migração migrações que são provocadas por vários fatores muitas vezes as pessoas migram porque tem um trabalho qualificado tem uma especialização numa área e é em outro local que tem emprego para essa área tem família em outro lugar tem enfim interesse na cultura de outro país deseja efetivamente passar um tempo fora enfim existem motivos positivos pelos quais as pessoas muitas vezes migram mas também existem motivos negativos o que ocorreu com o governo primeiro com o Temer depois com o Bolsonaro foi com a desagregação do tecido dos direitos sociais no Brasil a precarização o aumento do desemprego enfim a estagnação da economia a crise provocada pelos golpistas e depois pelos bolsonaristas levou a que uma população brasileira crescente fosse para fora do país fosse morar fora do país não porque quisesse mas porque não via esperança no futuro do Brasil isso é uma tragédia então agora que a gente tem um governo diferente um governo democrático um governo popular que está preocupado com a população que efetivamente se preocupa com o povo brasileiro nesse momento esse governo tem aí tem aí demandas que são colocadas pela população no exterior efetivamente o plano de governo Lula inclui inclui pela primeira vez em 2022 uma menção a população brasileira fora do país e existe evidentemente demandas reivindicações que vem sendo colocadas por essa população nos vários setores incluindo na área da cultura com relação a nosso governo no sentido enfim da afirmação dos seus direitos de cidadania junto do governo brasileiro e também que defenda os seus direitos é difícil para um governo em um país conseguir afirmar simplesmente os direitos da população desse país em outro país mas existem algumas coisas fundamentais que nosso governo tarefas fundamentais para nosso governo nessa matéria começando por aquilo que o governo pode fazer por si próprio serviços consulares o apoio e assistência à população por parte dos consulados é uma matéria fundamental a garantia do direito de retorno de repatriamento a população está trabalhando fora do Brasil e que precisa retornar ao seu país porque perdeu o emprego quer voltar para o Brasil não quer mais ficar fora do país tem que ter garantido o direito de voltar ou regressar ao Brasil e enfim lançar um processo de enfim participação social política na construção na elaboração das políticas públicas para a população brasileira na diáspora a gente defende inclusive a convocação de uma de uma enfim conferência de brasileiros no exterior que permita dialogar sobre enfim esses problemas sobre soluções e dar enfim um contributo um contributo significativo para aquilo que são enfim as políticas do governo para aqueles que vivem trabalham estudam fora do país o governo também tem e isso é algo fundamental que ocorreu em governos anteriores e que já começa existindo que é a existência de acordos de buscar na política externa na política internacional nas relações diplomáticas com os países onde existe população brasileira o nosso governo buscar acordos bilaterais que permitam melhorar resolver problemas desburocratizar facilitar a vida do povo por exemplo enfim no acesso à documentação enfim no acesso aos direitos sociais como saúde educação das populações migrantes na luta contra enfim fenômenos de extrema direita de racismo de xenofobia enfim existe aí uma ampla um amplo espaço para diálogo bilateral e multilateral entre os governos não só do Brasil como de outros países que também tem populações significativas fora do seu próprio país como o caso de Portugal que tem população também portuguesa que vive no Brasil então aí existe condições para acordos recíprocos para reconhecimento de direitos dessas populações então esse diálogo sobre políticas migratórias políticas de governo para melhorar as condições de vida dos trabalhadores de vários países é fundamental e parte evidentemente de um mapeamento da população que tem que ser feito que o Itamaraty vem buscando fazer mas que enfim é importante sempre aprofundar esse processo porque muitas vezes não sabe não existe muitas vezes estatísticas sobre o que os brasileiros que estão fora do país estão fazendo em que setor de atividade estão atuando quais as condições em que estão vivendo trabalhando estudando quais são os casos de discriminação que enfrentam se enfrentam ou não casos de discriminação em que termos ocorrem enfim casos de violência inclusive violência de gênero contra muitas vezes as mulheres brasileiras fora do país em Portugal existe uma identificação muito clara desse problema de violência de gênero contra mulheres brasileiras inclusive a gente tem aqui a constituição de um comitê popular de mulheres brasileiras em Portugal que tem enfim brasileiras e não só mas muitas delas são brasileiras e tem dialogado no âmbito do núcleo do núcleo do PT aqui em Portugal para buscar dialogar com o nosso governo e com o PT com o nosso partido no sentido de reivindicar e contribuir na elaboração de políticas públicas para as mulheres brasileiras fora do país então existe aqui eu penso que existe uma um caderno de necessidades que continua sendo colocado que eu penso que a gente terá enfim importante a gente ir dialogando seguir dialogando sobre essa pauta e lembrar que existe fora do Brasil hoje existe nas estatísticas oficiais mais de 4 milhões de brasileiros e brasileiras então são uma população maior que muitos estados do próprio Brasil então é uma população que não pode ser ignorada que tem que ser efetivamente seus problemas tem que ser resolvidos buscando efetivamente o diálogo sabendo que a maioria daqueles daqueles saem do Brasil são trabalhadores e trabalhadores que buscam melhoria nas suas condições de vida é uma minoria aqueles que enfim são pessoas com grande poder adquisitivo que viajam apenas por enfim por prazer é aquilo que a gente muitas vezes vê é mais visível mas não é aquilo que é mais significativo em termos digamos assim da população e é o que importa a gente também ter consciência mapear essa população dialogar com ela e procurar resolver os seus problemas em terceiro lugar aqui falando das perguntas que tinham sido colocadas pelo Walter Pomar a conjuntura portuguesa os brasileiros que moram em Portugal e a terceira questão sobre a militância petista em Portugal a gente tem aqui em Lisboa e em Portugal o núcleo do PT que foi constituído há 30 anos ele fez esse ano 30 anos foi fundado no dia 16 de setembro de 1993 para organizar digamos assim a militância petista e simpatizantes que moravam em Portugal e que alguns deles tinham participado inclusive do processo eleitoral de 1989 em apoio a Lula esse núcleo do PT em Portugal foi o primeiro núcleo a ser constituído e foi uma experiência que se alastrou pela Europa e também por outros países existindo hoje mais de 20 núcleos do PT fora do país esses núcleos atuam tem como objetivo fundamental organizar a militância petista dialogar com a população brasileira residente nos vários países e também evidentemente aprofundar aquilo que são as relações internacionais do nosso partido dialogando com as organizações da esquerda progressistas dos partidos parceiros seguindo a orientação da Secretaria de Relações Internacionais através da qual os núcleos estão digamos assim ligados ao PT no Brasil não existe efetivamente não existe não existe enfim outra instância abaixo da da instância nacional que fique intermédio entre os núcleos da instância nacional então os núcleos do PT no exterior ficam diretamente ligados às instâncias nacionais do PT através da Secretaria de Relações Internacionais e aquilo que é fundamental na sua atuação fazer campanha eleitoral a gente faz campanha eleitoral para presidentes do Brasil fora do país aqui em Portugal fizemos mais de 80 ações de campanha em 2022 junto com as organizações do comitê Lula presidente de Portugal a gente fez uma campanha orientada não tanto para os meios de comunicação mas na base então fizemos panfletagem acima de tudo tivemos com mesinhas de banquinha de materiais tivemos com fizemos comícios e atos em Lisboa no Porto Coimbra enfim várias cidades portuguesas Aveiro Braga enfim teve várias atividades de campanha uma agenda intensa e a verdade é que acabou contribuindo também para o resultado que tivemos em Portugal em que o Lula alcançou 64% dos votos válidos superando largamente o nosso resultado de 2018 em que tínhamos perdido muito feio em Portugal evidentemente também em função da própria do próprio perfil da população brasileira porque muitos daqueles que não gostavam que estavam contra o governo Bolsonaro e que estavam sendo perseguidos enfim que estavam sofrendo na pele o governo Bolsonaro vieram para Portugal e também ajudaram a construir esse processo enfim de mudança sendo que hoje nós temos em Lisboa o maior colégio eleitoral brasileiro fora do país com mais de 40 mil eleitores e eleitoras sendo que em Portugal totaliza 80 mil então a gente tem aqui um trabalho pela frente que é um trabalho de diálogo pensando em 2026 que é evidentemente trazer ampliar esse processo se em Portugal existem 400 mil brasileiros reconhecidamente enfim imigrantes do país então isso significa que esse colégio eleitoral de 80 esses colégios eleitorais de 80 mil totalizam 80 mil eleitoras e eleitores não representam o total da população brasileira que mora aqui e a gente precisará fazer um trabalho no sentido de ampliar o recenseamento eleitoral da população e cadastramento eleitoral da população brasileira em Portugal e depois elaborarei quando chegar o momento certo a campanha eleitoral mas além da campanha eleitoral a gente tem tarefa de organização do próprio partido a gente não trabalha só para eleições a gente tem uma missão uma tarefa de construção partidária de elaboração reivindicação de políticas públicas para a população brasileira principalmente para a população brasileira fora do país mas em geral no âmbito do partido de trabalhadores da defesa dos direitos do povo brasileiro da classe trabalhadora e direitos sociais enfim o profundamento desse processo do governo Lula é fundamental aquilo que é a estratégia do PT e enfim em simultâneo também aquilo que é enfim o diálogo internacional e a participação dos núcleos do PT no exterior naquilo que é enfim a política externa do partido a política internacional do PT no diálogo com as organizações progressistas e da esquerda como diz lá os nossos textos fundadores buscando enfim a emancipação contra todas as formas de opressão no âmbito também de uma solidariedade internacional que é absolutamente fundamental lembrando que forças da esquerda estiveram ao nosso lado ao longo desse período a gente enfrentou uma um processo golpista absolutamente terrível absolutamente impensável e nós sabemos aqueles que ficaram ao nosso lado nesse processo inclusive muitas vezes com grandes dificuldades a gente o Lula que tinha efetivamente uma abertura pelo mundo inteiro depois a gente viu quem é que eram aqueles que efetivamente estavam ao nosso lado no momento em que no momento em que a coisa apertou em que o Lula foi alvo de um terrível processo de perseguição política e a gente teve que montar a campanha Lula livre no Brasil e também no exterior e aqui agradecendo também o companheiro Pedro Camarão que tem estado na Fundação Persão Abramo que participou do processo do Comitê Internacional Lula Livre que foi dinamizado pelo Salsa Morim enfim pela Mônica Valente e a gente hoje tem esse diálogo enfim com as forças da esquerda progressistas buscando sempre ampliar e dialogar procurando enfim fazer valer aí enfim contribuindo para que o PT consiga ter um espaço mais amplo de diálogo e consiga enfim aprofundar as relações com os seus partidos e organizações parceiras a gente tem feito esse processo secretário de Relações Internacionais do PT o Romênio esteve aqui em Lisboa em abril do ano passado em que a gente inclusive constituiu na vida do Romênio constituímos o Comitê Lula Presidente Portugal na altura Comitê Lula Portugal apenas e também lançamos algumas propostas dos núcleos do PT do exterior direcionadas a nosso plano de governo que acabou sendo acolhido pelo plano de governo Lula então a gente tem aí alguns avanços que a gente conseguiu já alcançar existe um trabalho para prosseguir nos próximos 30 anos tivemos agora no último fim de semana aqui em Lisboa acolhemos os núcleos do PT da Península Ibérica para o terceiro encontro de núcleos do PT da Península Ibérica e aproveitamos para comemorar esses 30 anos do núcleo do PT em Portugal desafios que se colocam nos próximos anos nos próximos tempos além da campanha eleitoral e do pensado de 2026 essa participação do PT e da atuação do PT no governo Lula eu acho que é fundamental a gente continuar dialogando sobre o papel do Partido dos Trabalhadores agora como um partido que já está no governo não apenas um partido de oposição contestando aquilo que eram os retrocessos do governo Bolsonaro mas um partido que participa da composição de governo que é um governo ampliado mas um governo enfim no qual existem também disputas internas naturais dentro da configuração que a gente tem de governo e que é importante o PT buscar sempre reafirmar o que são enfim as nossas pautas fundamentais incluindo a defesa da classe trabalhadora e enfim a defesa e o apoio do nosso presidente Lula que tem enfrentado e tem dirigido o nosso governo com uma grande coragem com uma grande firmeza para enfim retomar aí o processo de desenvolvimento do Brasil como tinha sido negado ao povo brasileiro por aqueles que causaram o golpe por aqueles que enfim fizeram a desgraça no governo Bolsonaro esse processo de reconstrução do Brasil que já vai se afirmando com melhoria aumento de salário mínimo com melhoria em alguns já na saúde da educação que já começa a ser notado é claro também com o aumento do crescimento do PIB da economia que não era esperado apesar de desafios e alguns retrocessos que a gente enfrenta como é o caso agora do marco temporal que o congresso segue no processo que o próprio STF afirmou que não é conforme não está conforme com a constituição cidadã de 1968 e inclusive também lembrando aquilo que é enfim o processo que a gente tem tanto no hábito do marco temporal como também enfim outras dificuldades que a gente enfrenta como a questão do banco central e dos juros da taxa de juros que ocorre aqui na Europa exatamente o mesmo problema a independência do banco central por vezes não é assim tão independente quanto o nome possa dar a entender e na verdade é e é algo que a gente precisa ter presente muitas vezes aquilo que é afirmado como independência na verdade é dependência é uma dependência de outros interesses que a gente não conhece que a gente não sabe quem são e que a gente não consegue controlar democraticamente então apesar desse retrocesso acho que a gente está tendo mais avanços está dando mais passos em frente do que passos para trás e a gente segue aí com grande firmeza sabe agradecendo o Walter Pomar diretor de cooperação internacional da fundação Perseu Abramo ex-secretário de relações internacionais do partido o convite para estar aqui presente para conversar com vocês e colocando aqui a disposição de todos e todas para dialogar seguiremos firmes aí na construção partidária lembrando da importância sabe de a gente aprofundar as relações entre aqui o núcleo e aí penso que a posição de todos os núcleos do PT no exterior é aprofundar as relações com o nosso partido e fazer aí voar a nossa bandeira vermelha mais alta e fazer brilhar também a nossa estrela mais alta forte abraço a todos e todos para a qual nós convidamos um poeta chamado Pedro Tierra que vai nos falar um pouco do tema da cultura no governo da unidade popular e também assim espero um pouco do Pablo Neruda que como já foi dito no dia de hoje em 1973 faleceu e posteriormente se suspeitou e mais recentemente se confirmou que ele teria sido envenenado então Pedro Tierra também conhecido como Hamilton Pereira é tua a palavra antes que eu me esqueça ele vai encerrar o seminário ou seja após a fala dele o seminário está encerrado obrigado bem gente acho que a primeira coisa a dizer aqui depois dessa sessão incandescente é trazer uma reflexão prévia eu trouxe um texto para ser mais disciplinado do que o Breno e não ocupar vocês além do tempo previsto mas é que há uma questão que é muito importante para a nossa reflexão como militantes a experiência da unidade popular no Chile é uma experiência movida por um impulso revolucionário de transformação da sociedade pelos meios que escolheram que historicamente o movimento operário o movimento dos trabalhadores os movimentos comunitários foram construindo ao longo de décadas no Brasil de hoje é preciso a gente acender a luz amarela porque nós a meu juízo não trazemos conosco hoje o impulso de transformação da sociedade mais uma espécie de pretensão ilusão dentro da ordem como nos avisava o professor Florestan lá no começo quando nós estávamos estruturando o partido dos trabalhadores e as organizações de esquerda estavam voltando a cena política por que que eu digo isso? porque eu acho que é necessário a gente ter olhos para um embate que a extrema direita tem hoje muita clareza da sua necessidade e que eles formularam num termo numa expressão que é a guerra cultural e que a esquerda não dá muita bola para isso acho que é importante que a gente esteja atento para essa para esse aspecto para aquilo que eu insisti aqui nas intervenções que fiz o que que é que nós vamos produzir para fazer a sociedade brasileira pensar ao longo do ano que vem sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil pois bem eu quero agradecer a fundação por essa oportunidade de participar desse desse seminário que eu julgo da maior importância e queria começar o que eu penso deve ser uma uma reflexão sobre a experiência da unidade popular mas sobre a sociedade chilena que gerou o governo da unidade popular e sobre essa figura gigantesca expressão maior da cultura no século 20 que é o Pablo Neruda então eu queria começar dizendo o seguinte a poesia nunca foi um instrumento muito apreciado para derrubar o governo mas não há tirania que não há tema no último 21 de junho o mundo foi informado das conclusões de um grupo de cientistas forenses de distintos países sobre a morte do poeta Pablo Neruda prêmio Nobel de literatura falecido em 23 de setembro de 73 portanto há exatos 50 anos ocorreu nas clínicas Santa Maria em Santiago do Chile segundo aqueles cientistas Neruda foi envenenado com uma injeção de cloro tridium botulino no estômago 12 dias depois do sangrento golpe militar que derrubou o governo democrático e socialista de Salvador Aline líder da unidade popular e seu amigo é bom a gente lembrar que Neruda era o representante do partido do PC chileno para a presidência da república e o partido retirou a candidatura do Neruda para apoiar a gente assim caiu por terra a versão oficial sustentada por quase 50 anos que apontava como causa da morte um câncer de próstata já em fase de metástase a denúncia foi divulgada por Rodolfo Reis sobril do poeta e advogado da família não é demais recordar a propósito o assassinato brutal de Victor Jara cantor e compositor entre os mais populares do país também naqueles dias no estádio Chile na verdade no 16 de setembro de 73 foram dias de matança e de terror eu cumpri registrar aqui o lançamento há poucos dias agora da canção Somos Cinco Mil foi a última composição que ele fez antes de ser assassinado Victor Jara emerge do silêncio 50 anos depois com os recursos da inteligência artificial tais crimes nos oferecem elementos suficientes para entendermos o ímpeto do ódio que os esbirros a serviço da ditadura do general Pinochet devotavam naquele momento da história do Chile e o fascismo em geral em qualquer tempo e lugar devota contra as mais elevadas expressões culturais dos povos que busca subjulgar é conhecido o vigor com que a cultura popular chilena e sua aproximação naquele momento com a cultura convencional acadêmica ou não marcou o seu perfil nas disputas sociais no plano interno sobre os rumos do país era uma produção cultural participante que se afastava de qualquer atitude indiferente esse registro vale para os anos que precederam o período da unidade popular por meio da sociedade organizada nos sindicatos nos movimentos comunitários nos partidos e com maior relevo durante a sua vigência de 70 a 73 e mais ainda projetou de forma inequívoca a fisionomia que o país ofereceu ao mundo o conceito o conceito que nós fazíamos do Chile era aquele oferecido pela sua cultura popular desde Gabriela Mistral Pablo Neruda Violeta Parra José Donoso Scármetra Quilapayun Victor Jara Inti Limani eles materializaram o que poderíamos definir como um momento de exercício de valores democráticos e progressistas na sociedade potencializados no período 70 73 pela conquista do aparelho de Estado que converte essa produção e estímulo a política pública para que essa cultura tivesse lugar de certo modo pode-se afirmar que o continente vivia um momento em que o ambiente político polarizado pela esquerda anti-imperialista convidava os criadores os artistas mas também os produtores difusores distribuidores a realizar uma reflexão sobre o papel da arte numa sociedade em acelerado processo de mudança sobre o forte influxo do compromisso das linguagens históricas com as transformações sociais como se eu digo de algum modo elas prefigurassem a sociedade socialista desejada no Chile concretamente eu abro aspas aqui para uma citação ao assumir Salvador Ariande no 4 de setembro de 1970 a presidência da república fez-se nítida a atmosfera ideológica de esquerda que convidou os artistas a refletirem sobre o papel da arte e o comportamento deles numa sociedade de mudanças de acordo com o itinerário político da unidade popular a relação entre arte e revolução como fator dinamizador do processo político se opunha a relação condescendente que existia entre alguns artistas e a realidade social do interior de uma sociedade contraditória burguesa capitalista nas palavras de Mário Pedrosa exilado no Chile há um claro desafio proposto aos agentes culturais que se moviam no conflito de classes aberto no país a conquista do governo nas eleições de 70 pela aliança social que se expressa na unidade popular insere-se numa época de amplas transformações sociais e num contexto por sua vez de um clima de efervescência política e cultural eu acrescento e de mobilização que vão pressionando crescentemente o sistema democrático burguês exigindo reformas de suas instituições expandindo os espaços de participação popular solicitando uma maior resposta às suas demandas econômicas pressionando em definitivo por uma transformação das estruturas e por uma maior amplitude dos processos de mudança e de democratização global da sociedade ou seja os artistas não são espectadores do processo da unidade popular eles são um fator vivo eles são atores importantes dos processos de mobilização de democratização e de participação da sociedade na américa latina o impacto como é sabido foi grande de grande alcance e profundidade o continente colhido pela vertigem da dinâmica internacional da guerra fria que permeava todos os territórios das ex-colônias ou neocolônias exigia dos homens e mulheres da cultura um posicionamento sem ambiguidades pego outra citação não é cômodo um novo exílio na velhice mas aqui estou e recomeço uma vida que nunca parou de recomeçar é assim que recomeço inclusive a levantar um museu de arte moderna experimental que a vida batizou de museu da solidariedade Mário Pedrosa todos se sentiam convocados ao que poderíamos definir como a batalha de valores não se tratava de integrar o fazer artístico cultural simbólico ao mercado de entretenimento tratava-se de mobilizar seus arsenais de palavras intuições e símbolos para lembrar Drummond e denunciar as iniquidades de uma sociedade sem remédio e contribuir para a construção da sociedade democrática e socialista capaz de superar as mazelas da opressão e exploração dos trabalhadores abro aqui espaço para uma reminiscência que talvez nos ajude nesse breve exercício sobre o lugar social dores de símbolo ocupam na sociedade e na história esses trabalhadores da memória e da invenção que afinal são os dois elementos fundamentais do fazer cultural quem lida com cultura trabalha basicamente com essas duas dimensões a memória e a invenção de regresso de uma viagem à Isla Negra há alguns anos eu escrevi um texto para explorar as convergências entre a poética do Neruda e a poética de Walt Whitman é uma sorte de memória afetiva que me acompanha desde a juventude quando eu mantive os primeiros contatos com a poesia dos dois meus pés me trouxeram até aqui a essa penha sobre o pacífico onde dormem Matilde Urrutia e Pablo Neruda mirando o céu desse verão chileno que busca obstinado refletir nos olhos o azul do oceano que late a meus pés venho cumprir mais do que um dever de poeta e militante uma espécie de devoção aos meus mortos e contemplar pelos olhos de Juliana os espaços os lixos os objetos capturados a resta de luz que vaza pela janela sobre a constelação de conchas exiladas dos oceanos do mundo aparentemente Neruda alcançou por um momento capturar a alma líquida dos mares que navegou para fixar naquela sala impossível e nos mergulhar na sua sedução ouço por elas o silêncio e o rumor das ondas contra a isla negra a catedral de espuma que direito tenho eu um homem de terra e relâmpagos um sertanejo de ásperos chapadões tão distantes do mar de me acercar do sono desses ossos que repousam sobre a areia de isla negra explico eu conheci ainda adolescente a palavra de Pablo Neruda ao abrir uma antologia publicada em edição bilíngue salvo engano pela editora Sabiá em meados dos anos 60 com ela e o auxílio de um pequeno dicionário aprendi com Neruda a ler em espanhol uma poesia vulcânica telúrica que inventa e dá contorno a um continente que acaba de emergir dos abismos do mar uma poesia que se move como uma deusa a distribuir aos objetos aos lugares rios cordilheiras cidades pessoas ainda pagãs seus nomes e suas identidades um continente criado pela palavra do princípio do princípio era o verbo dois narradores laicos mas bíblicos um reinventa o verso para que nele caiba um cosmos antes indizível com os recursos da sintaxe herdada do velho continente o outro estende o sopo pelas cordilheiras do sul alarga o verso para narrar o dia da criação em ambos a palavra cria da forma e som a uma realidade que escapava a qualquer medida antes imaginada Whitman e Neruda dois narradores da criação de um continente que emerge dos oceanos para o espanto dos olhos gastos dos navegadores o que faz desses dois poetas uma perigosa ameaça aos olhos da ordem talvez porque todo ato de criação é em si um ato de liberdade essa intimidade entre uma e outra confere a poesia uma inata vocação para transgredir essa capacidade de gerar pela palavra a vertigem de novos mundos fora da moldura da ordem anacrônica do homem lombo do homem eles Whitman e Neruda encarnam a perigosa memória das lutas projetam a perigosa imagem dos sócios por isso eles constituem uma ameaça ao estabelecimento isso vale para o fascismo e seus derivados como naquela madrugada de agosto de 1936 quando uma patrulha de falangistas a serviço do franquismo deixou sobre as pedras de um tortuoso caminho de granada o corpo fuzilado de Federico Garcia Lorca essa é a obra do fascismo eterno para lembrar eco que nos assalta com ímpeto apocalíptico nessa segunda década do século 21 cabe recordar que naquele momento 36 a France Navigation empresa construída sob os hospícios do Partido Comunista Francês conseguiram comprar uns barcos velhos em Marsella já no declínio da República e o Winnipeg era um deles com ele Pablo Neruda então consul chileno acreditado diante do governo republicano uma ação ao serviço da vida organizou o resgate dos combatentes da guerra civil espanhola que sobreviveram à ofensiva final franquista para o exílio ou seja já naquele período o Chile era abrigo de refugiados de exilados pela opressão do fascismo Neruda como vimos já doente foi assassinado numa clínica médica supõe-se que clínica médica é um lugar para recuperar resgatar a vida ele não tinha completado 70 anos eu penso isso e me dou conta de que tenho 75 sobre ele se dirá sempre sobreviveu a ferocidade do fascismo como Vitor Rara como Lorca e como antes de todos eles antes mesmo do nascimento do fascismo o Itman que combateu de forma irredutível todas as formas de opressão passado o pesadelo dos últimos seis anos para sermos otimistas vamos dizer que passou esses seis anos que fizeram emergir o governo neofascista derrotado nas urnas de outubro no Brasil nós não temos o direito de nos iludir sequer por um instante arrefecer o combate a barbárie que o neofascismo disseminado na sociedade brasileira significa é indispensável libertar a atividade artística e cultural das amarras do mercado que busca permanentemente reduzi-las à dimensão do entretenimento é necessário convertê-la num fator de estímulo a ação política transformadora e negar e engajar a juventude dos setores populares na convicção de que nada causa mais horror à ordem do que homens e mulheres que sonham para ferir de morte os arautos da necropolítica aqui reside a razão do temor de toda tirania aos poetas e o que eles representam como eu acho que nós passamos excessivamente do tempo eu quero terminar eu tinha separado dois poemas mas eu acho que seria longo demais então eu vou ler para vocês um deles apenas para que a gente conclua essa homenagem esse poema ele está em canto general essa edição aqui falta eu comprei numa calçada de lima em 1984 no 31 de março nas calçadas de lima se vendiam livros assim como no Brasil se vende raiz de planta de folha de vegetais para curar as doenças do povo e eu bati o olho no canto general e eu estava a caminho de Cuba nessa viagem Cuba não tinha relações nós não mantínhamos relações diplomáticas com Cuba nesse momento ainda foram reatadas depois esse canto general é de 1950 e é uma obra absolutamente indispensável não para a gente entender o estilo mas a gente entender a humanidade a marcha da humanidade entender esse continente e num certo bloco há um trecho que tem como título sube a nascer comigo irmão e diz dame a mão desde a profunda zona de tu dolor disseminado não Domador de guanacos tutelares, albanil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida, vuestros viejos dolores enterrados, mostradme vuestra sangre y vuestro surco, decidme, aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendadme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados, a través de los siglos y de las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra, juntadme todos, los silenciosos labios derramados y desde el fondo de esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros, San Clau, contadme todo. Cadena a cadena, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados y dejadme llorar. Horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares, dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme en los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. Pablo Neruda vive. Pablo Neruda vive.